Hong Kong mobiliza-se este domingo para as eleições dos representantes distritais em plena crise política. Nos últimos cinco meses, os protestos pró-democracia tomaram conta da vida dos cidadãos. Agora, mais de 4 milhões de eleitores estão chamados às urnas para um escrutínio de cariz local, mas visto como um referendo ao peso do movimento pró-democracia. Depois de um momento tão importante, penso que uma eleição pode refletir, em certa medida, o que é uma pública. Por outro lado, é hora de nos acalmarmos e dizer-nos ao governo de forma civilizada o que queremos fazer. A ingerência da China, na administração do território, foi a base da revolta. No entanto, o candidato independente Helix Ha lembra que o poder de um representante distrital é limitado. Como membro do Conselho Distrital, o que podemos fazer é reparar os danos físicos. Para o problema mais profundo da sociedade, não temos poder. Problemas políticos devem ser resolvidos politicamente e o governo deve responder às exigências das pessoas e solucionar diferendos. O último mês foi o mais violento desde o início dos protestos. Contudo, Hong Kong divide-se entre os que estão ao lado dos manifestantes e os que apoiam a polícia e são mais próximos de Pequim. Temos um país de dois sistemas em Hong Kong, mas isso é apenas um espetáculo para os outros. Agora, após 20 anos, isso mudou e muitas pessoas perderam a confiança. Por isso, devemos votar ativamente a favor da democracia e implementar o primeiro passo do sufragio universal. Esta eleitora relembra que já passaram cinco meses desde junho e que esta é uma boa oportunidade para as pessoas expressarem as suas opiniões, em especial a maioria silenciosa. Nas eleições de 2015, os candidatos para a democracia alcançaram 126 dos 431 assentos. Já as representantes do campo pró-Pequim conseguiram 298.